Galera é o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui que eu tava falando pra vocês, tá utilizando o meu StarCode Sempre que você for comprar qualquer Robux, qualquer quantidade de Robux, seja no computador ou no celular Vocês vem aqui ó, tá vendo? Clica aqui para adicionar um StarCode, clica aqui, coloca aí ó, JeffBlox né, que é o código ó JeffBlox que é o meu nome do canal aí, adiciona, beleza? E já era, você vai estar me apoiando E você não perde nada galera, tem pessoas achando que perdi Robux, vocês não perdem nada Eu que ganho a bonificação aí do Roblox, entendeu? Então se cada um de vocês puder estar usando esse código aí, eu vou agradecer de coração Então é nóis, tamo junto e tenha um ótimo vídeo Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando que você se inscreva aí, beleza? Bora que bora arrumar os 600 mil inscritos, galerinha, deixa o like nesse vídeo, quero ver o bateria meta de 2 mil likes Então já deixa o seu like hein, tô de olho em vocês, vocês querem ver que eu tô de olho? Aqui ó, 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 tô de olho em vocês Então já deixa o like aí, é nóis, galera, é o seguinte, tinha bastantes inscritos aí pedindo para mim estar gravando esse jogo aqui Que é um simulador muito top aí, um simulador novo chamado Soda Simulator É um simulador de refrigerante galera, entendeu? É um simulador de refrigerante Vou tá deixando o link desse jogo na descrição pra vocês Mas uma coisa eu falo pra vocês, esse jogo tá nos populares do Roblox, tem 12 mil pessoas jogando galera, entendeu? Tem 12 mil pessoas jogando, tá nos populares do Roblox Então parece ser um jogo bem interessante, parece ser um jogo bem top E eu quero chegar nesse jogo como galera? Você pode ver que eu sou iniciante, entendeu? A única coisa que eu fiz galera foi tomar o refrigerante duas vezes aqui ó, olha lá Não tomei refrigerante, tomei de novo ó, quatro vezes já Deu ó, cinco vezes, tá vendo ali ó, 5 barra 25 Só isso que eu fiz galera, aí eu não fiz mais nada no jogo, mais nada, nada, nada Sou totalmente iniciante E nesse vídeo eu vou estar fazendo o que? Noob comprou o melhor pet, algo assim do tipo galera Noob comprou o pet, deixa eu ver que pet que é aqui ó Ó, o Noob comprou o pet de 2.199 Robux O que será que uma pessoa que é Noob, iniciante no jogo, faz com um pet desse aqui galera? O que que eu vou fazer com um pet desse aqui? Bora testar? Então assistam galera, esse vídeo até o final, se vocês querem ver aí o poder desse pet Se vocês querem ver o que eu vou aprontar com esse pet aqui, assistam até o final E não é só isso não galerinha Eu vou estar comprando também a mochila infinita Então 800 Robux com mais de 2.200, vai quase 3 mil Robux aí Então tipo, se vocês querem ver aí, é só assistir até o final, beleza? Vamos lá Primeiro eu vou estar testando o jogo aqui, ver como é que funciona, tudo certinho Aí depois eu compro o pet, vocês entenderam? Então bora lá, deixa eu ver se demora pra ficar forte E depois a gente vai ver quanto que eu vou estar farmando com pet a diferença, entendeu? Sem pet e com pet, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó Ele vai chacoalhando galera, entendeu? O negócio eu acho que não é tomar refrigerante, é fazer gases Deve ser tipo isso, mano Então eu vou apertar aqui pra vender Pronto, já enchei a mochila muito rápido Ganhei 25 de ouro, né? 25 de ouro Agora vamos vir aqui, ó, e ver quanto que custa o próximo É 25 de ouro mesmo, ó O próximo aqui, no caso esses flavor aqui, são sabores, né galera? Aí pro próximo aqui é 60 que custa, né? Beleza Ah, tem uns ranks aqui galera, tem poucos ranks, tem 6 Foi os 6 novos ranks que chegou Chegou 6 novos ranks de uma vez só E tem vários, mano Ó, tem esse aqui E vai melhorando, vai ficando mais top, mano Com certeza o último deve ser muito top mesmo Vocês querem ver galera? Vocês querem que tenha continuação desse jogo aqui no canal? Então só fala aí, ó Continua Só comenta, continua Que vocês vão ver eu pegar no último rank Vai ter bastante coisa bem interessante aí, hein? Isso aí eu posso prometer pra vocês É o seguinte galera, vocês vêm aqui nas garrafas, ó Ó, tem uns garrafas aqui que no caso são os mochilas Mas se eu comprar mochila infinita Eu não vou precisar dessas garrafas, entendeu? Porque eu vou ter mochila infinita Vocês entenderam, né galera? Isso aqui é as mochilas, as garrafas são as mochilas Aí eu compro mochila infinita e já era, tranquilo Aí não vou precisar gastar dinheiro com isso aqui Vocês entenderam, né? Vou precisar gastar dinheiro só com flowers, né? No caso pra tá farmando ainda mais E também pra dar upgrade ali, galera Eu preciso dar upgrade aqui Vamos vir até os upgrades aqui Ó, aqui tem os jumps, como vocês podem ver Que assim eu posso tá indo para outras ilhas, né? Que eu vou subindo para outras ilhas E tem também, galera, esses glitters aqui Que é tipo impulso, né? Ó, 50 mil, como vocês podem ver Ah, no caso é o impulso É a velocidade que eu vou Quer ver assim, ó? É a velocidade, né galera? Ó, tá vendo que eu tô bem lerdinho, ó galera? Ó, tô bem lerdo, ó Tá vendo que eu tô bem lerdinho, ó? Depois vai ficar bem rápido, galera Quando eu comprar aqueles glitters ali, né? Que no caso são tipo impulso Esse negócio aqui, ó 50 mil de ouro, mano Parece ser caro Mas não vai ser caro não, galera Porque eu tenho certeza que Quanto eu comprar esse pet aqui Que ele vai dar 123 mais aí de ouro Então, tô até vendo já o extra que vai dar pra fazer Pera aí, tem boost também? Opa, parece que vai ter Jeff Blocks Comprando boost também Tem doces, né? Como que a gente ganha doces? Coletando no mapa, é isso? Deixa eu ver É, coletando no mapa Que a gente pega doces E o doce com certeza deve servir, galera Pra gente tá pegando um pet, né? Eu não imagino outra coisa que dá pra fazer com esse doce Não, galera Não ser pets Deixa eu ver aqui, ó Ó, ó, os pets aqui, ó Tá aqui o pet Não, 2.500 de ouro E esse outro aqui Ah, agora eu entendi Tem pet que é com doces E tem pet aqui que é com ouro Sabe o que é bom, galera? Que o pet que eu vou comprar Ele também aumenta Os doces Olha lá 123 vezes mais Então, mano Esse pet vai ser muito top Eu só não compro logo de primeira assim, galera Porque eu quero mostrar pra vocês As dificuldades que eu tô tendo pra farmar, ó Eu vou farmar rapidão Vocês vão ver a dificuldade que eu tô tendo E depois vocês vão ver Com mochila infinita Com pet, entendeu? Depois vocês vão ver tudo aí, galera E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Demais, demais, demais Olha só quanto que eu tô farmando, galera A mochila quando chega em 25 Eu tô ganhando o que? 25 de ouro Entendeu? Você pode ver, ó 25 de ouro Pera aí, deixa eu ver Quanto que é o próximo O próximo aqui, ó A próxima garrafinha aqui, ó Sabor no caso, né? 60 de ouro Pronto 60 de ouro Se eu ganho 25, galera Deve ir pra quanto aqui? 15 com 25 40, né? Então agora eu vou tá comprando pet aqui E vamos ver quanto que vai aumentar de ganhos aí, galera Vamos ver se eu ganho bastante mesmo, ó Ó, vamos encher agora Ó, vamos encher Enchei o pronto Vamos vender agora De 15 era pra ir, né? Pra 40 Tá gaguejando aqui, galera Vamos vender agora pra ver quanto que vai Não, foi pra 40 mesmo Pera aí, o pet não aumentava? Ah, eu não equipei o pet Isso, parabéns, Jeff Blocks Parabéns, Jeff Blocks Ó, você não equipou o pet Incrível, Jeff Blocks Sua inteligência Vamos fazer o seguinte, galera Ó, 25 Vixe Até encheu rápido Vamos vender Então se é 25 Com mais 40 Dá 65 Aí eu vou vender aqui Deu quanto? 3 mil 3 mil de ouro, galera Vocês acham que dá pra me zerar o jogo com esse pet? Sim ou não? É, galera Talvez as próximas ilhas vão ficar bem difíceis Mas eu tô vendo uma coisa aqui Que vai ser bem interessante, galera Esse vídeo vai ficar bem interessante com esse pet aqui Por isso que eu falo pra vocês Que vocês precisam continuar assistindo aí Bora ver Não, não Bora ver aqui, galera Eu tô querendo ir com calma Calma o que, Jeff Blocks? Calma o que? Já compra mochila infinita Porque esse pet aqui tá muito apelão Então tem que ter mochila infinita Pronto, já comprei Será que já atualiza? Ih, já atualizou Olha o quanto que eu farmo com esse pet aqui 369, galera Olha a velocidade disso aqui também Não, pera aí Deixa eu vender aí, meu filho Ó Quanto que deu? 596 mil 596 mil, galera De ouro Isso aí já é bastante coisa Ó, vamos comprar o máximo que eu posso Mano, já cheguei em umas pizzas, galera Não tem nada a ver Esse pizza com refrigerante aqui, ó Ó, bora lá Olha isso, galera É um refrigerante de limão, mano Não tô entendendo muito bem Mas bora Deixa eu vender agora Pra ver quanto que vai dar isso aqui Deixa eu vender 69 milhões, galera Que absurdo isso Esse pet é muito apelão Não é normal isso Ó, 2 milhões é o preço disso aqui, né Vou tá comprando, ó Comprei, pronto Aí, o pet continua, né Ainda bem Eu achei que os pets não continuavam, não, galera Se os pets não continuassem, ia dar ruim E, tipo, ia dar muito ruim Porque o pet é 2 mil robux, né, galera Tem que continuar O preço disso aqui é quanto? 140 milhões Então deixa eu ver aqui Comprar mais flowers, né No caso, ó Pronto Já tô no mesmo lá Que é uma pizzinha ali, ó Tá vendo aqui, ó Ah, não No caso eu tô dando pizza, não, galera Eu tô num sorvetinho Depois que eu vou pra pizza, ó Isso que eu achei estranho Falei que já que eu tô na pizza Por que tá aparecendo um desenho de um sorvete ali Tá vendo? Um sorvetinho azul, né Agora deixa eu vender aqui Agora sim, ó Vixe Galera, sério mesmo Eu ia comprar pizza aqui, ó Mas não dá Dá aí pro próximo rank Será que eu já vou zerar esse jogo? Olha isso aqui, galera Ó, o próximo é 10 bilhões Ah, se eu zerar, galera Vai ficar muito fácil Tipo, basicamente Eu só precisei comprar o pet de 2 mil robux Então é bom Tá comprando o último rank Que depois eu vou conseguir comprar Máximo de jump Máximo de tudo Isso aí, subindo todas as ilhas Já era Tipo, eu vou basicamente zerar Esse jogo fácil Será, Jeff Blocks Que você vai conseguir zerar tudo? Vou fazer o teste, né, galera Vou comprar o máximo que eu posso Vixe, comprei uns negócios aqui De algodão doce, galera Comprei uns algodão doce aqui Deixa eu vender aí pra ver Ó, quase 2 bilhões já, galera Absurdo isso Ih, já comprei o máximo, galera Só na próxima ilha agora, hein Uma coisa bem interessante Que eu nem comprei os boost Então, no caso Se eu comprar aqui, ó 15 minutos e 3 vezes mais coins Pronto Agora sim vocês vão ver, galera O estrago que eu vou fazer Agora sim vocês vão ver o estrago Ó, deixa eu vender aqui 12 bilhões Já consegui comprar mais um rank Ok Qual o preço do próximo rank aí? 10 bilhões, né? Ah, o preço do outro agora, ó 800 bilhões Certeza que o último rank é aquele Esse desenho roxo, ó Tá vendo, galera? Deve ser esse desenho roxo ali, ó Deve ser aquele desenho roxo Que tá bem ali no canto Peraí Deixa eu tá vendendo aqui logo Que aí eu já vou comprar O máximo que eu posso aqui, galera Dessa ilha Que eu quero ir pra próximas ilhas Vamos ver o que é que vai ter lá Tá bom? Ó, comprei o máximo Comprei já? Comprei, né? Aí, comprei Aí 8 bilhões Que isso Que isso É, tô no máximo É isso, galera Tô realmente no máximo Então agora o que é que eu faço? Vou vir aqui nos upgrade Ó, 50 mil Qual o preço do outro? 500 mil Qual o preço desse outro aqui? Bora ver E 5 milhões Tá barato, galera Tá barato Jump Deixa eu tentar comprar tudo Certeza que compra tudo, galera Ó, 6 jump Agora deixa eu ver se eu consigo ir pra as próximas ilhas com facilidade Peraí Ah, que susto Achei que tava desbloqueado já as ilhas Não, pode tá desbloqueado não Eu tenho que sofrer um pouquinho pra tá subindo, né, galera Então bora tá subindo tudo aí, ó Mano, nossa, caí Nossa, acabei caindo sem querer, galera Vocês viram? Acabei caindo sem querer Mas já consegui recuperar aqui, ó Tem um delayzinho, galera Deixa eu pegar esse docinho aqui Quantos docinho eu ganhei? Que eu nem vi 1500 docinho De uma vez só Ó, galera, ó Mano O negócio parece que não tá querendo ir Aí o jumpzinho aqui, ó Aê Peraí que parece que a garrafa tá sem gás aí, Jeff Blocks Bora fazer mais força nisso daí Senão vai subir nunca Ó, parece que acaba rápido o gás aí, ó Do refrigerante Mano, eu não vou conseguir subir esse aqui não, galera Ixi, consegui por pouco Eu percebi que eu não posso tocar nessas ilhas, né Tipo, tocar do lado delas Porque aí acaba batendo Eu perco o impulso, ó Então vai, sobe primeiro E depois sobe em cima, aí Tem que ultrapassar primeiro, ó Vai, ultrapassa primeiro a ilha Isso, aí depois eu vou pra cima É isso Porque senão eu sou batendo ela sem querer Eu perco o impulso aí Cadê o outro que é fácil? Tem que... Tem que ir pra ele Tipo uma escada, tá vendo, galera? Ó, vai O que tá mais baixo aí Primeiro Não vamos se precipitar E querer subir de vez não Que pode dar ruim Então vem aí nessa nuvem agora Galera, basicamente é isso Eu sou um noob que cheguei aqui, ó O noob, pra quem não sabe, galera É iniciante, entendeu? Noob, pra quem não sabe, é iniciante Então eu sou um cara iniciante nesse jogo Mas eu cheguei, comprei o patch aí De 12 mil Robux E agora estou como Super forte Super OP Deu ruim Opa Olha a ilha secreta aí, galera Ó, ó, ó Olha a ilha secreta aí, ó Ó, tá vendo? Tem um sinalzinho de... Ah, não Tem um sinalzinho ali de... Interrogação Mas depois que você sobe aqui, ó Depois que você sobe aqui Já mostra tudo normal Isso Eu pego a baú de 12 Deu 391 de 12 Beleza Isso é normal, né, galera? A gente vê no dia a dia Ah, vê Isso, já Pronto, vê Ah, esses patch aqui com certeza, galera Devem ser bem mais ruins que o meu Então o que é que eu vou fazer? Com certeza na última Ele deve ter um patch melhor que o meu E olha só como já aumentou, galera, ó Ele tá passando de leve Tá no level 5 E tá aumentando cada vez mais E por favor, né? Continua desse jeito E por favor Continua aumentando aí, tá? Então vem aqui, ó Nesse cogumelo aqui Nossa, quanto doce É isso aí, galera Tem que sair pegando doce mesmo Ixi, vai dar pra chegar ali? Não, nem vou tentar Porque senão se eu cair tudo aqui Se eu cair tudo aqui Vai complicar Aê, cheguei aqui Beleza Aonde que é o próximo? Aqui Ixi, toquei sem querer Você viu, galera? Quando toca ele cai, ó Ele perde a força Cadê agora? Ali Galera, eu tô achando Que eu vou ter que Começa a pausar esse vídeo, hein Senão esse vídeo vai ficar muito gigante E o vídeo vai ser Tipo, mano Só subir nas ilhas Vai ficar assim o vídeo inteiro Subindo nas ilhas, galera Sobe essa ilha agora E por que, galera? Que eu já cheguei nesse jogo Gastando uns robux da hora Porque como vocês pediram bastante Eu tenho certeza Que vocês iam querer ver Um vídeo top Não ia querer ver Só um gameplay normal Ah, cheguei Tô jogando um jogo Não Eu sabia que vocês iam querer Um vídeo aí Tipo, ficando mega forte Então tá aqui, galera Vocês querem ver eu ficando mega forte? Então eu vou ficar mega forte Será que zera as ilhas Depois que você pega outro rank? Se zera, galera Deu ruim pra mim, hein? Deu ruim Porque já já Eu pego outro rank aí Ó outra ilha ali Então vamos pular aqui pra frente, galera Ó Ih, deu ruim Vai dar pra chegar não Deu, deu, deu Tô perdendo noção de espaço, galera Tô perdendo noção de espaço Tava com medo de não conseguir chegar Mano, socorro, galera Aí Agora aqui Quantas ilhas tem mesmo? Acho que é uns 4 ou 5, não é? Nossa, tem muita ilha pra subir, galera É muita ilha pra subir O bom é que aqui já posso tá comprando Ó, mais jump, né? Ó, já tô com 9 jump E mais speed É, mais speed não compra não Peraí, então se tem speed Deve ter também refrigerante E tem mesmo, galera, ó E tem mesmo aqui Deixa eu ver se eu consigo comprar o máximo Consegui comprar o máximo Porque é uma vela, mano É uma vela, galera Que que é isso? Não, se resetar os rank, galera Se, não Se eu comprar um outro aí E resetar o rank Vai dar ruim Deixa eu já ver aqui Quanto que é, ó Se resetar mesmo Se eu fosse comprar Aparece pra resetar ou não? Não, não aparece não, galera Pra, pra É quando você tem um dinheiro, né? Que aparece um aviso ali Deixa eu ver se já tem um dinheiro Que eu preciso É quase lá Estou quase com o dinheiro Que eu preciso, galera Quando chegar no dinheiro Que eu preciso Eu vou fazer o teste lá pra ver É 800 e quanto mesmo Que eu preciso? Ah, vamos pegar 900 aqui Pronto, aí Que eu já tenho certeza Que esse aqui é 800 e pouco, né? Beleza Agora sim vai aparecer um aviso, ó Vamos ver Reseta o que? Reseta o meu progresso, né? Pets e doce E safe? Como assim safe? Não, se resetar as ilhas Aí vai dar ruim, galera Não, se resetar as ilhas Aí vai dar ruim E agora, hein? E agora, hein, galera? Se resetar as ilhas Vai dar ruim Vou ter que subir tudo de novo Ele deve resetar a ilha, né, galera? Porque o jogo nem é tão fácil Desse jeito, não Comprei o pet de 2000 robux Eu tô zerando o jogo Mas também esse pet é muito apelão, galera Vocês viram Esse pet é muito apelão Se comparar ele com os pets iniciante aí É muita diferença, mano E querendo 12 mil robux Também é bastante coisa, né? Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar esse rank Eu vou comprar esse rank Vamos ver se reseta a mesma ilha Não resetou a ilha Meu Deus Não resetou a ilha, galera Ainda bem Por que querendo não, galera? Se resetar Vou ter que subir tudo de novo E pensa um cara preguiçoso Pra subir ilha Sou eu Por que, galera? Olha, a gente já jogou muito jogo Que reseta a ilha Tipo Ninja Legends mesmo Aí você tem que voltar tudo de novo Mas dá muito trabalho, sabe? Deixa eu pular aqui, galera Só pra confirmar mesmo Ele reseta tudo Menos a ilha Ainda bem, ainda bem, mano Ainda bem que não reseta nem a ilha Nem os pets, né? Que são duas coisas bem importantes aí, galera Já comprei bastante refrigerante aí Cadê? Tem auto-cell nesse jogo não? Pra vender automático? Acho que não, né? Bora vir aqui, galera E já volto aqui de novo Já gostei desse jogo Já gostei Já gostei Comprei o máximo aqui Já comprei o máximo Já tô gostando já desse jogo Agora o que eu vou fazer, galera? Será que daqui eu consigo pegar Esse último rank aí? Será? Vamos ver quanto custa ele 50 trilhões Não, eu vou precisar subir alguma ilha, né, galera? Não tem como pegar tudo isso daqui, não Eu vou ter que subir alguma ilha Então bora lá Ih, bora lá nada, rapaz Eu preciso... Pera aí, galera Bora lá nada Eu fui tentar pular aqui O jogo falou Não, não Vai subir, não Você tem que comprar jump Tem que comprar umas coisas aqui, galerinha Senão não vai subir Aí Agora sim eu compro tudo aqui Agora sim eu compro tudo aqui Agora sim eu compro tudo também de jump Tá certo? Agora tá certo, galera Agora sim eu posso começar a subir, ó Agora sim eu posso começar a subir Aí Pronto Socorro Pra não tô indo Ô, bom, galera Dei bastante jump assim, ó Tá vendo, ó Consigo sair subindo de boa Só sei que Ó o rank, meu Soda God Eu sou o deus do refrigerante, galera É basicamente isso, entendeu? Eu sou o deus do refrigerante, mano Bora, meu filho Vai subir não, né? Aê Achei que não subi não Vai matar o outro de susto Não eu Aê Beleza Agora aqui Aê Se você quer É bem estranho, galera O jeito que a gente pula aqui, viu Nesse Nesse jogo Porque do nada Falta as forças Parece que do nada Acaba Do nada Acaba o gás aí Do refrigerante Já começa a cair O negócio é bem complicado, galera Agora tá subindo Pera aí Deixa eu ver também Desse vídeo, galera Olha lá, ó Tá vendo? O vídeo tá ficando grande Mas até que eu tô bem avançado, galera Tô conseguindo ficar forte bem rápido Cês viram que esse patch É muito OP, mano Então Ainda bem que é OP Porque tem Tem jogo aí que você compra um patch Que é muito ruim Cês vai lá Toma Gasta um Robux Danado E ainda o patch é ruim É tipo O vídeo fica ruim Não, galera Ficou muito top Imagina, mano Imagina ainda nesse vídeo Tá zerando esse jogo, galera Comprar o patch De dois mil Robux E zerar o jogo Em vinte minutos É basicamente isso Vinte minutos não Mas menos trinta minutos Vai ser Vou nem pausar esse vídeo, galera Cês podem ver aí Eu nem pausei Eu falei em pausar e tudo mais Mas eu acabei nem pausando Nem pausei Tá bom? Então deixa eu ver aqui O que eu posso estar comprando Aqui agora, galera Ó, vamos comprar agora aqui, ó Ó Rank, rank não, Jeff Vamos comprar esse negocinho aqui, ó Comprei o máximo já? É, comprei o máximo Garrafa não Garrafa não Beleza Olha só isso aqui Que eu tô farmando, galera Que isso? Agora eu compro aqui O máximo de jump Não tem jump Mas tem Não tem É, não tem isso aqui, não Então o que eu faço agora? Deixa eu ver aqui esses patch Ó, tem um patch lendário de 5% Galera, mas isso aqui não é tão bom Do jeito que eu quero ainda Eu tenho que pegar da última ilha Entendeu? Porque eu posso equipar quantos patch? Eu posso estar equipando 3 patch Então eu quero pegar 2 da última ilha 68 trilhões eu consegui de dinheiro, galera Olha isso, mano Sendo que esse rank aqui é 50 trilhões Então bora tá comprando ele, ó Comprei ele já Pronto, galera Agora só preciso, ó Só preciso estar farmando Entendeu? Está vendendo aqui Ó, está vendendo aqui E comprar tudo de novo aí Os refrigerantes e tudo mais, ó Bora vir aqui, ó Comprar tudo, ó Não comprei tudo Mas da próxima vez eu compro Agora eu compro, ó Agora eu compro tudo Não sei, galera Se é o patch que é tão apelão Ou se o jogo é fácil Entendeu? Se você, sem gastar robux Está conseguindo ficar forte e rápido Comenta aí Fala se o jogo é fácil ou não Porque eu tô meio perdido isso aqui Parece que o jogo tá muito fácil, galera Porque eu nunca vi um jogo Só porque, tipo, mano Não compensa comprar as Game Pass Entendeu? Não compensa comprar as Game Pass Melhor chegar e já comprar o patch direto, mano Porque esse patch aqui Ele vale por todas as Game Pass juntas O patch é muito apelão Não é possível isso, não E eu acho que esse patch Deve ter na última ilha, galera Vamos fazer o seguinte Vamos estar subindo Vixe, parece que pra chegar Na próxima ilha Vai dar trabalho Será que é a última ilha já, galera? Vamos saber já já Que eu não quero pausar esse vídeo, não Pra zerar esse jogo Eu preciso desbloquear tudo Todas as ilhas Todas as garrafas aí Tudo Até mochila, galera Até as mochilas Eu vou estar comprando As garrafas de mochila Tudo, tudo, tudo O que você pensar aí, entendeu? E vou pegar ainda Alguns patches da última ilha Galera, pra vocês terem noção Eu vou pegar ainda Alguns patches da última ilha Então por isso que eu não quero Nem pausar Nem que esse vídeo Fica grande Mas não vai ficar muito grande, não No máximo aí 30 minutos Que esse é o desafio, galera Eu consigo zerar esse jogo Em menos de 30 minutos O certo seria Comprar outro patch desse Aí vocês iriam ver Eu quero zerar o jogo Aí sobe aí, bora Sobe Ih, parece que não quer subir não, é? Não quer subir não, meu filho Falta energia Aê, beleza Agora vamos ver onde é que eu subo Aqui, ó Parece que tem mais duas ilhas ainda, galera Eu tô ficando louco Parece que tem mais duas ilhas ainda Eu contei errado, hein Achei que ia ser só Mano, acho que é isso mesmo Eu acho que eu subi três ilhas já E falta duas É cinco ilhas, né? Eu tô contando errado aí Beleza Vamos direto pra essa aqui agora, ó Ó, eu percebi, galera Você tem que se movimentar Pra conseguir ir mais longe, né? Pra perder impulso Não adianta pular parado Ó, se eu se movimento Parece que toma mais impulso, ó Vocês podem ver, galera Quando eu tô me movimentando, ó Parece que toma mais impulso, mano Olha isso Onde eu tô subindo aqui? E olha que essa ilha Tava bem longe, hein? Mas também quase que não sobe Vamos pra outra agora, ó Não, Jeff Blocks Não, vai pra outra não Ih, tem uma menina secreta aí, galera Na frente já É uma menina secreta Ou é a próxima ilha já? Essa é a próxima ilha, né, galera? Fala que a secreta tá ali Mas depois que você sobe nela Mostra que Era só a ilha que você já queria pegar Pera aí Pra me garantir, galera Que eu vou conseguir subir Deixa eu pegar uma ilhinha pequenininha aqui, ó Aí, agora sim que eu vou direto pra lá Aí, depois a próxima Aí, galera Aí, depois a última ilha Aí, depois dessa vai ser a última Opa Peguei um baú aqui, ó Dez mil de doce E, bicho, peguei milhões de doce aí Nem vi nada, mano E olha só Esse pet aqui já parece bem interessante Eu tenho um pet místico Galera, eu tô achando que a última ilha Esse pet aqui que eu comprei aqui Deve ser da última ilha Deixa eu ver aqui os pets, galera Esse Blaze é um pet lendário Será que é daqui? É, galera Esse Blaze é um pet de 7% lendário dessa ilha aqui Então, pra ter certeza, galera Que esse pet aqui de 12 mil Robux Deve ser o melhor pet da última ilha Com certeza deve ser o melhor pet da última ilha, mano Então, o que eu vou fazer? Deixa eu coletar aqui esses coisinhos Esse docezinho aqui E agora vamos começar a subir A única coisa que tinha, hein, galera Que eu poderia comprar Era os pets e pegar o baú só, né? Agora eu já vou gerar Galera, você lembra? Eu achei que ia trazer mais vida nesse jogo Mas, pelo jeito, agora Só aguarda na atualização Não tem jeito, galera Vai ser só aguardar na atualização O jogo tá muito incrível Sério, tá muito incrível Mas vai precisar atualizar bastante, galera Porque tá muito fácil aqui Eles precisam trazer mais ranks Mais difíceis E assim vai, entendeu? Vocês tão tirando a conclusão disso aqui, galera Eu acho que pra... Até pra vocês que não gastam Robux Não deve tá tão difícil, não Ai, meu Deus do céu Quase que eu não consegui subir Porque eu sem querer Sabe, galera, que eu errei? Eu errei sem querer E quase que eu não consegui subir Então tome cuidado com isso Não toque na ilha Porque se você tocar na ilha Você começa a cair Se você começa a cair Fica bem preocupante Aê, aqui agora Beleza Vamos chegar agora nessa pontinha aqui, ó E tá subindo aqui Ok Eu quero saber, galera Sem Robux Quanto tempo você levou Pra zerar esse jogo? Faz o seguinte Joga esse jogo Tá aí no primeiro link de inscrição Zera o jogo Depois que você zerar Tipo, chegar no último rank Na última ilha Aí você comenta Quanto tempo você demorou Marca aí mais ou menos Quanto tempo vai demorar E tudo mais Aí você se me fala, galera Que eu tô curioso pra saber, mano Quanto tempo que isso aí demora Pelo amor de Deus Aí subir aqui no planeta Do nada Do neira Ó, já vou direto pra ilha Não, não, não Pera aí, pera aí Acabou meus jump Para numa ilha, por favor Para numa ilha, por favor Ah, não, galera Deu ruim, mano Olha o tanto de ilha que eu caí Olha o tanto de ilha que eu caí, galera Porque eu pisei naquele planeta E não carregou os meus jump O que é que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que voltar pra cá Aí Vou voltar pra ilha inicial Vou ter que voltar pra penúltima ilha E ter que subir tudo de novo É a vida, galera Acabei me atrasando O rank me atrasa Isso acaba me atrasando demais Acabando que fica os portais Ali na frente, ó Então bora pras portais É aquele de lava Que eu preciso ir, né É esse de lava Pronto Vamos vir aqui pra esse de lava Aê Porque eu caí Pra menos do que esse, galera Às vezes eu caí bem pra baixo mesmo É complicado isso Quando eu pular em algum lugar Eu tenho que andar um pouquinho assim, ó Eu já pulei Eu já caí lá naquele planeta, galera Já saí pulando que nem louco E nem carregou aí Entendeu? Nem carregou aí os meus jump Então é bem complicado isso daí, galera Aê Agora aqui O bom que é rapidinho Chegou lá, né, galera Esse que é o top Rapidinho Rapidinho Chegou lá E o desafio Tá zerando esse jogo aí Em menos de 30 minutos Quero nem saber, galera Quero nem saber Noob comprou o patch 2.200 robux aí Zerou o jogo Em menos de 30 minutos É isso aí Ponto final Eita Quase que eu caí É calma Calma, calma Esse jogo tem trad? Tem trad não, né Tem trad não Peraí Vamos com calma, galera Eu vou plantar ele pra outra aqui Com calminha Tranquilo Vou ter pressa não É a última ilha Eu tô com pressa aí, galera Pra conseguir pegar Com certeza Em menos de 30 minutos Porque o negócio aí Já tá ficando bem complicado Ó Não bate Meu Deus, mano Eu acho que não carregou, galera Os jump lá no planeta Porque assim que eu bati Do lado dele Vocês viram que eu bati Do lado dele e comecei a subir? Eu acho que isso aí Deve ter complicado Ó o planeta aí Sai daqui, planeta Sai daqui Vai que é uma pegadinha, mano Você pisa no planeta E não carrega Vai que é uma pegadinha mesmo Ó, nesse aqui agora Pronto Ó, nesse aqui agora Beleza Nesse outro aqui agora Beleza É, os planetas agora É só enfeite aí, hein, galera Você pode ver que os planetas É só enfeite Tá aqui, ó Tá aqui, galera No caso, você pode ver O pet místico Que é o pet de 2.000 Robux Ele é 1% de chance Consegui ele Além dele estar no último ovo Ok, galera Ele é mais difícil de comprar também, né Não é fácil de comprar Ele demora Ó, pra carregar Tá vendo? Ó o que eu peguei Peguei o épico De 25% Deixa eu ver quanto que ele dá o épico O épico dá só 16 de ouro E 16 de 12, galera Então, no caso Eu gastando aqui, ó 2.000 Robux É como se eu estivesse na última ilha Já que aí eu vou lá Pego o melhor pet do jogo Já era Basicamente é isso Entendeu, galera? Não é um pet que vai ajudar você ficar forte É um pet que vai fazer você zerar o jogo Peraí, deixa eu ver aqui Se tem mais Rocket aqui, ó Deixa eu ver se tem mais Jump Não tem mais Jump Não tem mais Impulso, não Agora esse negócio de soldar aqui Deve ter, ó Ó, tem Deixa eu comprar o máximo aí É, não consegui comprar o máximo Mas já vou Ó, eu tô preparado já, galera Para a próxima atualização Pode atualizar Já tô preparado Ó, 1.4 trilhão de dinheiro Consegui Será que eu vou pegar top global, galera? Se eu pegar top global Vou trazer um vídeo em breve, hein Eita, é isso aqui Peraí, o próximo aí, galera Deve ser bem caro, hein Vixe Ah, tá de brincadeira Que eu tinha isso aqui Esse tempo todo, galera Olha isso aqui, mano Olha isso daqui Eu tinha isso Esse tempo todo Ah, não Eu não fiz isso, não Eu não fiz isso, não, galera Eu tinha isso aqui Esse tempo todo Pra sair voando Eu achei que era alguma coisa, galera Que fazia parte do Jump, mano Eu achei que era algo Que fazia parte do Jump Eu não prestei atenção ali Ah, não, galera Eu não fiz isso, não Eu não fiz isso, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, galerinha Não acredito que eu fiz Um negócio desse, não, galera Beleza Beleza Acontece, né, galera Acontece Que eu tô muito empolgado com o jogo Ó, comprei esse aqui O próximo é qual? Vixe 3, 4 trilhão Bora farmar, Jeff Blocks Só farma Agora eu entendi Porque eu tava caindo com facilidade Eu tinha um negócio pra voar, então E não sabia Ah, não Isso não pode acontecer, Jeff Blocks Não pode acontecer, Jeff Blocks Não pode acontecer, mano Porque é um negócio Que ajuda você demais Você tá se matando aí, ó Você tá se matando, Jeff Blocks Pera aí Esse negócio de círculo aqui Pra quê, mano? Eu pulo em cima dele É só enfeite, né? É Realmente é só enfeite Deixa eu ver se eu consigo pegar Algum pet pouco melhor Que esses outros aí, galera Eu peguei um lendário Se eu peguei pet épico até agora Vem um lendário Não é difícil Eu tenho certeza Também não ia pedir muito, galera Pra vir um lendário Então vocês viram aí, né, galera? O vídeo tá em 29 minutos agora Então vocês podem ver Que eu já abri até alguns ovos aqui Vocês podem ver, galera Que eu já comprei tudo Entendeu? Vocês podem ver Que eu já comprei tudo Então o que que acontece? Zerei o jogo aí Em menos de 30 minutos Nem pausei o vídeo E olha que eu esqueci Desse item aqui ainda, ó E olha que eu esqueci Desse item aqui ainda, galera, ó Meu Deus, mano Não, não Eu não fiz isso, não Eu não fiz isso, não Eu vou chorar Mas então é isso, né, galera? Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui É nóis, tamo junto Se quiser mais vídeos desse jogo Só comenta aí, ó Continua, Jeff Brox Então é nóis, tamo junto Muito obrigado E não, peraí Muito obrigado o que, galera? Deixa eu comprar aqui Todas as mochilas, né, ó Ó Todas as garrafas aqui Pronto Agora sim, galera Eu finalizei com sucesso, né? Mesmo que eu tô com mochila infinita É bom tá comprando tudo aqui Pra completar Falar, ó Zerei e pronto Então é isso É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Falou!